Trash na track Trash na track Trash na track No ouvido de quem duvida, seu sonho é uma piada Trampando da 7 a 7, eu cansei de engolir a fome Eu estico o colchão no chão, mas nem durmo de madrugada Minha mente tá perturbada e a revolta me consome Coração congelado, eu me sinto igual sub-zero Nós não fala de luxo, mas sonho e sair do zero Parei de sentir medo e eles não levaram a sério Da mão real pro mundo, eu cansei de pensar pequeno Cês tão fazendo rap, mas é pra comer busqueta Não pra tirar os pivete do farol e da sarjeta Racista que não passa, se colar vai arrumar treta E se trombar meu bonde, hoje cê conhece o capeta Acendo mais um deck, a depressão fala comigo Por dentro eu tô morrendo, mesmo por fora sorrindo Eu preciso sumir, cês tem que me entender Se quer viver de rap, por ele tem que morrer Cê é escravo do que fala, eu não gasto saliva à toa Nós é rua, já vocês é do tipo que atua Eu rimo cheio de ódio, truta não me pede calma Nunca contei com a sorte, mas sempre cantei com a alma Meu corpo tatuado não me faz ser marginal Como terno e gravata não te faz alguém do bem Eu já conheci vários moralistas sem moral E também já vi cristão que só ora quando convém O que eu dou mais valor, cuzão, eu não coloco preço O sorriso do meu filho vale os calos do meu dedo Meus versos ordem no ouvido, mais do que suor no olho Eu vejo o egoísmo por todo lugar que eu olho Se eu falasse de buceta, meu rap seria estouro Mas moda é muito pouco pra quem quer fazer história Eu vou mudar o roteiro que escreveram pra minha vida E antes que eu me esqueça, é pau no cu do Dória Eu tô sonhando alto, mas com o pé no chão Só vai viver na luz quem morou na escuridão Quando eu tiver no topo vão querer vir me ajudar Mas quando eu precisei, poucos me estendeu a mão Eu tô sonhando alto, mas com o pé no chão Só vai viver na luz quem morou na escuridão Quando eu tiver no topo vão querer vir me ajudar Mas quando eu precisei, poucos me estendeu a mão É, é o trash na track Dário de zoio É o trash na, é o trash na, é o trash na, na track É Oー O O O O O O O o